Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma proposta diferente de decoração, uma decoraçãozinha de vitrine, tá, amores? É aquele bolo que a gente vê nas docerias famosas, né? Nos expositor das panificadoras, aquele bolo que a gente olha e enche os olhos e já dá vontade de comer, né? Fica uma inspiração boa aí para vocês fazerem para o Natal também, tá bom? Podem colocar aí um morango em cima, uma cereja para ter um vermelhinho com verde aí e vai ficar maravilhoso, tá? Uma decoração bem fácil, fiz muito essa decoração, vendi muito esse tipo de bolo no início que eu comecei a trabalhar. E aí eu tenho, gente, o bolinho aro 20, tá? 20 centímetros de diâmetro e tá aí mais ou menos uns 11 centímetros de altura, certo? É o recheio a dois amores com brigadeiro de leite ninho, então massa branca, duas camadas de recheio preto e uma de brigadeiro branco. Vou fazer a minha camada de chantilly, vocês vão ver aí que eu tô aplicando diferente o chantilly hoje, por quê? Eu não vou ter uma camada muito grossa de chantilly porque vai ter uma outra cobertura por cima, certo? Então eu aplico dessa maneira mesmo, não vou aplicar com a manga, porque vai ser uma camada bem, bem mais fina. E tem gente que já perguntou pra mim quando eu fiz esse tipo de decoração, Paris, por que não, por que colocar o chantilly? Por que não colocar direto a outra cobertura em cima do bolo? Porque o chantilly vai fazer, manter a umidade da massa do nosso bolo, né? Então eu gosto sempre de fazer assim, uma camadinha fina de chantilly pra depois eu vim com a camada de ganache, certo? Tô deixando bem retinho aí, deixo mais niveladinho possível, que vocês conseguirem, certo? E eu, na verdade, esse daí eu não vou cobrir ele inteiro, né, gente? Não vai ser ele coberto todinho com chantilly, vai ser mais uma ganache escorrida, né? Não vai ser coberto com chantilly, não, com ganache. Porém, não precisa ser uma camada, quando é bolo de vitrine, gente, vocês não precisam colocar muito chantilly, tá? Muita cobertura. O mínimo possível, desde que vede bem o bolo de vocês, não fique aparecendo massa, certo? Se fosse todo coberto com a ganache, eu até faria uma camada mais fina ainda, ok? Então, fiz tudo bonitinho ali, ó, no meu bolo, né, como se fosse um bolo decorado mesmo, porém, com uma quantidade menor de chantilly. Passa a espátula, deixo bem lisinho, bem certinho. Enquanto eu vou fazer esse processo, já quero pedir pra quem não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, faça parte dessa família maravilhosa, abençoada por Deus, né? Vamos continuar aí crescendo junto. Ativa o sininho de notificação pra todos, pra você receber notificação quando a gente postar vídeo, quando a gente entrar ao vivo, tá bom? Deixa o like de vocês, que é muito importante pro YouTube reconhecer que o nosso conteúdo é bom, que as pessoas gostam, tá? E é claro, amores, gostou do vídeo? Compartilha, tá bom? Compartilha pra abençoar minha vida, ajudar no crescimento do canal e abençoar a vida de outras pessoas com essas dicas maravilhosas que eu dou aqui, né, de decoração e muitas outras mais. Aí eu tenho uma ganache, gente, de chocolate branco, eu tô usando cobertura, tá? É a cobertura da Puratus, tá? Da Norcal. Então aí 50 gramas de creme de leite pra 100 gramas de chocolate. Derreto, né? E pra aplicar em cima do bolo precisa tá fria, tá? Não leva pra geladeira, mas deixa esfriar porque senão vai derreter o chantilly de vocês. Coloquei uma camada bem grande em cima e fui espalhando um pouquinho pra escorrer na lateral. E agora eu venho com uma ganache preta, mesma proporção de chocolate, tá? Aí eu venho aplicando e fazendo essas faixinhas aí, ó. E vocês vão ver que é feito muito bonito e muito simples, gente, tá bom? É muito prático. A gente pega a cobertura, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá, gente? Vocês podem fazer aí vermelho, verde. Na cor que vocês quiserem, é rosa pra fazer com bolo de morango também. Fica muito bonito. Certo? Eu até quero trazer pra vocês uma outra hora. Hoje eu usei uma decoração diferente aí, mas eu vou trazer pra vocês montando a flor de chocolate. Que é bem facinho também e fica muito lindo. Então agora com um palitinho de dente ali, a gente corta a pontinha do palito pra não ficar muito agudo, né? Pra não cortar o nosso bolo. E a gente vai passando bem de leve pra pegar na ganache, mas porém não ficar muito no bolo. Porque senão ele corta, tá? Porque a minha ganache já endureceu ali e ele acaba abrindo uma brechinha se a gente passar muito profundo. E a gente vai fazendo esse trabalho aí, ó. E fica muito bonito, gente. Muito legal essa decoração. Se vocês quiserem, vocês podem fazer até na lateral do bolo. Tá? Agora eu venho do outro lado, eu venho ao contrário. E fica um bolo maravilhoso, gente. Se vocês quiserem fazer pra vender na pronta entrega, final de semana. Uma decoração bem rapidinha, não dá trabalho, né? Que você já pode fazer ganache aí pra vários bolinhos, tá? E fica muito lindo. Eu já vendi muito esse bolo, como eu falei pra vocês no início que eu comecei a trabalhar, tá? Agora eu vou passar pro pratinho, porque eu vou mandar embalado em papel de confeitaria esse bolo, tá? Não vai ser em caixa. E agora, gente, eu tô usando aí essas... Essas... É como se fosse uma batata. Aquelas batatas chips, tá? Porém, ela é banhada, ela é de caramelo salgado e banhada no chocolate ao leite, tá? Então, fica muito lindo. Uma caixinha dessa eu paguei R$8,50, se eu não me engano, aqui na minha cidade. E uma caixinha dessa, gente, pra um bolo de 20 centímetros, dá aí pra uns dois bolos, tá? Se vocês colocarem espaçadinho aí, dá tranquilo pra uns dois bolos. Então, vou tá gastando aí R$4,25 em cada, né? Em cada bolo, então vale muito a pena. Se for de 15, eu acredito que dá até pra uns três bolinhos. E olha só que lindo que ficou, gente. Ficou lindo, né? Ficou, assim, um bolo chamativo pra pessoa querer provar, querer degustar, né? Então, se você fazer um bolo assim, bater foto, colocar na sua página, no seu Instagram, que você tenha pronta a entrega, nossa, os clientes vão amar, né? Lembrando que tem que tá gostoso por dentro também, né? Pra você convencer o seu cliente a voltar mais vezes. Se ele comer uma vez, gostar, com certeza na próxima, ele vai voltar com você novamente. Certo? E é bom colocar bem rapidinho aí, porque ela é bem sensível pra derreter, tá? Esse... É, como se fosse uma batatinha. Até me esqueci o nome dele. E agora eu vou montar uma flor aqui em cima, com a... Essa própria... Esse próprio chocolatezinho aqui, essa batatinha banhada no chocolate. Sumiu o nome agora, gente. Tá na ponta da língua, mas eu não consigo me lembrar. Mas como eu falei pra vocês numa outra hora, eu vou mostrar pra vocês, é... Fazendo essas pétalas de chocolate mesmo. É bem facinho, tá? De fazer. Então ali, com um pouquinho de ganache que tinha no meio, eu coloquei um pouquinho de chocobol. Branco e preto, né? Dois amores pra fazer o miolinho da nossa flor. Olha só que lindo que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho